O rolimorense Tiago Huck é o mais novo representante do Santos Futebol Clube no Puerlifting. Na última sexta-feira, dia 11, o campeão viajou para São Vicente, São Paulo, para participar do Campeonato Brasileiro de Puerlifting e na oportunidade também já assinou o contrato com o clube. De acordo com o Tiago Huck, esse contrato é uma parceria que vai oferecer para ele benefícios a partir do ano de 2021. Ele terá uniformes para trabalhar e usar nas suas competições do Santos Futebol Clube, entre outras regalias que o clube vai oferecer para o atleta aqui do município de Rolim de Moura. Já estou aqui falando com vocês como atleta do Santos Futebol Clube. O Santos, a partir de 2021, está com o time olímpico de Puerlifting para poder apresentar o Santos Futebol Clube nas competições do Brasil e fora do Brasil. E com muita felicidade mesmo, muita honra, eu fui convidado a fazer parte desse time. E após algum tempo buscando destaque, buscando o nosso nome no esporte, ter esse reconhecimento, ter esse contrato, para mim não tenho palavras para descrever, pessoal, de verdade mesmo. Só posso dizer que eu sendo santista desde criança e agora poder compor o elenco do Santos, não sendo futebol, mas sendo olímpico no meu esporte, para mim é de grande valer, de grande importância, e posso ter certeza que vai ser uma revolução para o estado de Rondônia. Colocar cada vez mais o nome de Rolim de Moura e de Rondônia no topo do Brasil, mostrando que em Rondônia sim tem ótimos atletas. Então, gratidão aí, viu? Estamos à disposição e agora levando o nome desse grande time no peito aí. O Santos vem com essa equipe de Puerlifting, buscando ser a equipe mais forte do Brasil e com vários atletas de renome. O objetivo é colocar a equipe em primeiro lugar, como pioneira no esporte de força.